Aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, foi diagnosticado três casos de meningite. Até então, não se sabia se era viral ou era a bacteriana. A gente vai conversar com a Secretaria de Saúde, Simone Paz, e também com a Janaína Travassos, que é a diretora do setor de epidemiologia, que vai explicar um pouco mais sobre esses casos e qual é a preocupação do município e também da escola quanto a essa situação. Houveram causas positivas de meningite. A Secretaria Municipal de Saúde, ela estava aguardando as notificações para ver se realmente era, para se confirmar quais eram, porque nós sabemos que existem dois tipos de meningite, a viral e a bacteriana. E também nisso, nós estávamos tomando todas as ações possíveis que o município poderia tomar até se confirmar, através dos exames, qual era o tipo de meningite que essas crianças, estávamos. Se é comum, são doenças. E o que está acontecendo? Todos nós somos suscetíveis a qualquer tipo de doença. E nós também não podemos deixar de falar que, infelizmente, não estou dizendo que é o caso dessas mães, infelizmente, o nosso número de vacina está muito baixo. Então, aqui eu faço até um alerta para as mães, para a população, que procurem as UBS, que peçam para verificar o cartão de vacina dos seus filhos, tá? Para ver se o esquema vacinal está todo completo. Não só é da meningite, nós estamos suscetíveis a sarampo, nós estamos suscetíveis a outros tipos de doença. Fazendo a investigação dos três casos de meningite, são três meninos, dois em uma escola, mas não tinham ligação entre eles. Um estudava pela manhã e outro à tarde e outro em uma outra escola. A meningite bacteriana, ela pode causar óbito, ela pode causar sequelas nas crianças, então a nossa preocupação é maior. Assim que a epidemiologia foi avisada pela equipe da escola, pela diretora, nós fomos até a escola. Eu, quanto a epidemiologia, justamente com a Arildo, que é da vigilância sanitária, fizemos a orientação. A primeira criança já tinha mais de uma semana que ela não ia para a escola, então não foi necessário suspender as aulas. A segunda criança, sim, nós suspendemos as aulas e pedimos aos pais que ficassem em observação. No caso da segunda escola, nós vamos hoje até a escola, que nós não tínhamos sido ainda notificados pela escola. Eu entrei em contato com a mãe ontem, a mãe me conversou e as crianças, graças a Deus, estão muito bem. É super importante a questão vacinal. A meningite C, então, ela feita a vacina em três meses de idade, cinco meses e um ano. E depois, na adolescência de 12, 13 anos, nós fazemos, então, perdão, 11 e 12 anos, fazemos, então, a CWY, que seria destinada, então, aos adolescentes. O que nós estamos vendo em Rolim de Moro e eu trabalho coordenando essa área é em relação às vacinas. As pessoas estão deixando, os cuidadores, os pais, os responsáveis pelas crianças, estão deixando de vacinar as crianças. E quando acontece uma situação dessa, vira esse alarde, essa preocupação. Então, assim, quando o seu filho está imunizado, ele está protegido contra doenças ou contra complicações dessas. Então, o importante é deixar esse cartão de vacina aí em dia. O problema da meningite é estar associado ao pânico que tem, principalmente na meningite meningocócica, que é aquela que levou muitas crianças à óbita e continua levando. Só que é uma doença imunoprovenível, como a gente chama, tem vacina para isso. Então, a gente precisa vacinar nossas crianças. A tanta viral quanto a bacteriana, o problema é a complicação dela. A meningite viral costuma ser mais branda, mais leve. Tanto que a evolução dessas três crianças chegaram, não estavam bem, porque os sintomas da meningite é febre alta, dor de cabeça forte, a criança para de comer, dá dor na nuca. Esses sintomas podem levar a convulsão, por conta da febre alta. E essas crianças, em alguns dias que eu fiquei acompanhando, então, no hospital, porque elas estão no hospital em Cacoal, elas evoluíram bem. O que não costuma acontecer na meningite bacteriana. Mas a forma de contágio é a mesma. A criança termina tosse, conversa próximo, ela compartilha objetos. Então, a nossa preocupação maior nas escolas é isso. Os pais acham que, num momento como esse, você precisa suspender as aulas. O que a gente precisa é fazer o bloqueio aonde a criança está. Então, a gente faz o rastreio, tanto da família, dos contatos familiares, porque a meningite é assim, é compartilhamento de objetos, você falar perto, é dessa forma. Então, uma criança contaminada, ela não vai contaminar uma escola inteira. E assim, a gente tem que ter responsabilidade em relação a isso. E assim, a gente tem que ter responsabilidade em relação a isso.